Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Incentivar a participação da juventude universitária no atendimento direto às comunidades em ações de saúde, educação e meio ambiente. Essa ideia começou em 1967, quando uma equipe de 30 universitários e professores do antigo estado da Guanabara visitou a região amazônica. Assim surgiu o projeto Rondon, que ano após ano promove a integração entre estudantes universitários e comunidades no desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar dos cidadãos. Este ano já está em campo a Operação Pantanal, que segue até 22 de julho no estado de Mato Grosso do Sul. Moradores de 12 municípios de lá estão sendo atendidos nesta edição. Ontem mostramos como foi a recepção dos estudantes pelas equipes de infraestrutura e logística do projeto Rondon. Hoje, a repórter Gabriela Noronha traz a expectativa dos rondonistas com a realização das oficinas. Depois da confraternização, é hora de começar os trabalhos. Logo cedo, os rondonistas da Operação Pantanal saem de Campo Grande para as 12 cidades que recebem o projeto Rondon. Depois de pouco mais de uma hora de voo, esse grupo chegou a Corumbá. Daqui, os estudantes seguem para Ladário, onde vão desenvolver atividades como palestras e oficinas com a comunidade local. A comunidade que ganha na primeira fase do projeto Rondon com o serviço mais assistencial, de levar os serviços que tinham carência, essas populações menores, de comunidades menores. Mas hoje é despertar a capacidade dessas pessoas, dessas comunidades, elementos dessas comunidades, de buscarem o serviço público que tem que estar disponível para eles. Então, está capacitado a isso e fomentar também o desenvolvimento sustentável. Do avião da Força Aérea Brasileira para o navio da Marinha. Muita gente não sabe, mas no município de Ladário, fica o navio de guerra mais antigo do Brasil e que ainda está em operação. É o Monitor Parnaíba, que completou 80 anos no último dia 6 de novembro. E é este veterano que tem a missão de levar os novatos do projeto Rondon pelo Rio Paraguai. É a primeira vez de Luiz Felipe no navio, o que, para ele, torna a operação Pantanal mais inesquecível. O projeto em si, ele traz uma experiência única para a gente. Isso porque o projeto em si nem começou. E é bom que a força deste veterano inspire os estudantes, já que trabalho não vai faltar. A gente tem oficinas na área da saúde, na área de educação, na área de direitos humanos, entre outras. E a gente vai trabalhar principalmente gerando multiplicadores. A ideia é a gente não passar aqui e deixar fazer um trabalho pontual. E sim, poder capacitar também a população para continuar, dar continuidade para esses trabalhos depois que a gente for embora. Assim começa a jornada dos rondonistas em Mato Grosso do Sul. E apesar de ser só o início, uma coisa ele já tem certeza. A experiência vai valer para a vida toda. Poder conhecer um pouco mais do interiorzão do Brasil, conhecer um pouco mais as comunidades que são bem distantes da nossa, do nosso dia a dia, da faculdade. Isso acho que não tem preço. Vale muito a pena. A gente está aberta para todas as situações, né? Então, acho que o rondon tem muito disso, da gente aprender na hora. Vamos improvisar e conhecer. Esse companheirismo de equipe é muito bom, fortalece muito. 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima nos seis primeiros meses deste ano. O dado é da Polícia Federal. O número é 20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017. De acordo com o relatório da PF, entre janeiro e 22 de junho deste ano, foram 16.953 pedidos de refúgio. Desses, 97% são só de imigrantes da Venezuela. O recorde de solicitações ocorreu no mês de maio, quando foram realizadas as eleições na Venezuela e o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. Entre os outros pedidos de refúgio no Brasil, feitos este ano, estão as solicitações de cubanos, haitianos e outras nacionalidades. O governo federal mantém um sistema unificado para que os empregadores informem os dados sobre as empresas e também sobre os trabalhadores. É o E-Social. E as regras de declaração estão mudando com o objetivo de agilizar processos e reduzir burocracia. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Para agilizar e reduzir burocracia, o E-Social unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empreendedores e empregados em um único banco de dados, administrado pelo governo federal. E foi publicado hoje, no Diário Oficial da União, algumas novas regras para essa declaração. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, as empresas que têm faturamento anual inferior a R$ 78 milhões estarão obrigadas a usar o E-Social. Já as micro e pequenas empresas, com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano e os microempreendedores individuais, os MEI, devem prestar informações ao E-Social a partir de novembro. Lembrando que, desde janeiro deste ano, o programa já está em operação para as grandes empresas, ou seja, aquelas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Quando totalmente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores do setor público e privado de todo o país. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Mais de 23 mil pessoas estão inscritas nos cursos de capacitação online oferecidos pelo Ministério do Turismo. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia têm o maior número de interessados nas oportunidades de capacitação. Apesar do prazo para a conclusão dos estudos terminar em 15 de janeiro de 2019, 153 estudantes já concluíram o conteúdo em 60 dias e podem emitir o certificado. Os cursos são à distância, gratuitos e atendem em diversos perfis. E ainda tem curso com vagas disponíveis. Todas as informações você encontra no site do Ministério do Turismo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho